Música Olá, que Deus abençoe a todos, nós estamos aqui no ginagem do Menino Deus E nesse dia 19, domingo agora, vai acontecer aqui o grande evento Olhando as Drogas Um evento organizado pela FJU, pela Força Jovem Universal E eu quero convidar todas as pessoas aqui de Quatro Barras Vai estar reunido nesse evento junto com a gente, com o Pastor Roque Júnior Que é responsável pela Força Jovem do Estado aqui do Paraná E toda a capital e região metropolitana Então, nós vamos levar esse evento a consciência de que o jovem pode ser um jovem melhor Sem o vício das drogas, sem as coisas erradas que vive nesse mundo E levar a consciência de ele ser um jovem de personalidade Eu estou aqui com o nosso amigo aqui, presidente do BRB aqui de Quatro Barras E o velhador Lara, aqui da cidade de Quatro Barras Então, nós estamos aqui para chamar vocês, convidar vocês para estar participando desse evento Às 3 horas da tarde, aqui no ginásio do Menino Deus Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá Se esta University sabe desde lá, aqui no ponto superhalb de 1965, né? Então... Com licença,까? Com licença... Com licença... Com licença, com licença... Com licença, você viu o que a gente já está imaginou? Com licença... Com licença... Com licença, com licença... Clon 말� falou, então falou três áudios Con licença...